Eles é contra a vida Ah, mãe puta do caralho Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o TurboGames e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travar mano cão Esquece, estourado Não tem como hoje esse dia cara Não tem como, não tem como O que esse cara tá fazendo ali? O que esse cara tá fazendo ali? Não tem como, mano Hoje não é dia não Não é possível Vai tomar bomba hoje, boa mano Que a puta O que que tu não rushou ainda, cara? Vai, moleque O time tá dentro da porra do Bomb, cara O que? O cara tá no mesmo lugar, velho 25 e na Keith Que problema é esse? Pronto para combate Slap bomb Slap bomb Granada Slap bomb Slap bomb Slap bomb Bomba de culacha Fogo do buraco Mano, meu time não marca o B não, cara Meu time não marca o B não Tope, mano, tope Dá pra caralho, velho Calma, hein Cal, man Ô, man Me envia uma cal, man Porra, man Dá cal, man Missão bem sucedida Incrível, platform, platform Meu time, eles é contra mim Pra nada Double kill Missão bem sucedida Granada Bomba de fumaça Double kill Bomba de fumaça Vou passar, vou passar Calma aí que tá 5x4 aqui Eu tô Eu tô acreditando que eu vou ganhar aí Eu tô com quase certeza que eu vou ganhar agora Estou quase lá já Eu comprei 4x4 aqui no balanete Ai, meu Deus Mano, eu comprei a faquinha É isso, mané E aí, porra, critica aí, mané Fala Salve, meus queridos Tá procurando o ZP rápido E mais barato que na Z8? Portal dos Créditos Basta selecionar a quantidade de ZP Utilizar o meu cupom Que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que o Portal de Créditos Tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Quer ver? Rush o A agora aí Vamos testar o time Vamos testando a line nova aí Do Acesso 2035 Vai chorando, é um jogo Vou te dernier Fire na rua Ombira Missão bem expedida Toma a granada Estou certo Estou certo Estou certo Pão de clamaça Patz, tá esperando um entra aqui, mané Vai, vai, vai Agora eu Vamos tirar aí baranda Caramba Vai Jock, é isso Jock, joga muito com essa arma podre Ele está correndo Jock, é muito bom com essa arma Peço ouve alguémizza do dia Não, sou filho franca hiper, olha aquele bambu Ixi, agora ele pina Tirou a carpe, pina B, B, B Por que esses caras não vêm vermelho? Tira o que é disso, mano A quebradeira A quebradeira Nossa, velho Três casas, hein Caralho, bicho Tá bom, tá com o Kaká Eu vou melhor com a Kaká Opa, meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato Conexos Rost Basta selecionar o plano mensal que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal Acesse a descrição Ainda ele quer me dar cem só Amizade, mano Ah, meu Deus Passou o barato Passou o caralho Você encontra aqui Você encontra aqui Ah, meu Deus, mano Ponte, barato divertido Granada Missão bem-sucedida Passou o barato Passou o barato Pegar e ganhar as coisas Ah, meu Deus Esse cara da varanda Não deu nenhum, mano Tá, tá fazendo o que o serve agora? Ah, agora Deveu, ganho que eu venho a dar Passou o barato Passou o barato Ah, meu Deus Ah, meu Deus É toa no cu, cara, é que nae tá quenteza, imagina essa porra no monte de aleatório, cara, os caras atelando. É, é tanta risada, o cara abre e dá uma bala pros dois. A dona, ae, 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 o cara abre e só dá uma bala pros dois. A bomba foi desativada. Tamo, tio. Acabou a brincadeira. Cuidado com o flash! Cara, ele me deu capa varado, tá maluco, tia, tá maluco, tia, tá maluco. Puxou, MF, meio, meio, meio. Sem chance. Bomba de fumaça. Caralho, cara, vai plantar, diabo. Ai, 40, 15, vale de alta. Toma a granada. Missão bem-sucedida. Aqui é a Black League. Ai, seu puto. Live todo dia, Twitch TV, barra paus em nove. Esquece. Dourado. Caralho, cara, vai plantar o cavalo. . . . E mira a cavala! Uau, excelente! Fire no voo! Mara do show? Vamos ver aqui? Não sei, isso aqui não é, a mandata é livre. Mano? Bomba de fumaça! Me pega e aprenda! Fumaça! A bomba foi ativada na... Toma a granada! Caralho, cara! Não pega tiro não, velho! Bem sucedida! Aqui é o Acre! Bantana P! Excepcional! 60 vezes! Missão bem sucedida! Aqui é o Acre! Ah, tu tá nerdando pra caralho! Vai se foder! Doente do caralho! Acabou a brincadeira! Vamos pra mim! Fumaça! Fumaça! Granada! A bomba foi bem sucedida! A bomba foi bem sucedida! Pronta para o combate! Smoking bomb! Flash! Codiac Sparrow! Bomba de fumaça! Bomba na área B! Relaxa, notário! Bomba na área B! Bom de fumaça! Granada! Flash! Eu ia matar uns três mulheres, meu! Porra, deu fácil! And shot! Bomba na área A. Bomba na área A. BEM-SUCEDIDA A VITÓRIA É NOSSA! Cata Bimbas! Salve Manil, salve Manil onde eu compro a Lodeode? Salve meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carampolas podem copiar, mas o original só existe um. Yuffie! Transcrição e Legendas Pedro Negri